Diogo, primeiramente obrigado por seu tempo. Como foi a adaptação de jogar em Dinamarca e agora aqui em Utah? Eu acho que na Dinamarca foi um bocado mais fácil por ser Europa. É um bocadinho mais do mesmo. Aqui foi diferente, é uma cultura diferente, país diferente. Um campeonato diferente, não vou dizer que foi fácil, mas caminhei para isso e para preparar a próxima época. Obrigado. Um, só por termos de tradução, eu lhe pedi como foi a transição de Dinamarca para jogar aqui. Ele disse que há muitas coisas que são diferentes, mas também há algumas coisas que são diferentes. Um ambiente diferente, uma liga diferente, diferentes habilidades diferentes. Então, segundo, eu queria perguntar, é claro que você tem a confiança da equipe técnica, mas quais são as expectativas que você tem por si mesmo no ano que vem? No ano que vem é dar o melhor de mim, ajudar a equipe ao máximo, com gols, com assistências, que é bom, nosso campeão. E não, eu ia ajudar dentro e fora do campo, que é o principal objetivo. Obrigado. E... Um pouco a contar para Chicho. Chicho... Eu vou precisar de tradução sobre isso, se você tem que... Um, então, Chicho, quais são os objetivos para a próxima temporada? Estão construindo de essa temporada? E como você sente que a temporada foi para você e a equipe? Que objetivos você tem para o próximo ano, e como você sente essa temporada? Bem, eu acho que o objetivo do próximo ano vai ser superar o que fizemos este ano, tanto na temporada regular, tanto em avançar com os playoffs e lutar o campeonato. Esse vai ser o objetivo principal. E quanto a personal, de pronto superar os gols que fiz esta temporada, as assistências que fiz esta temporada, me vendría muito bem também. Ele disse que quer ir mais longe para o próximo ano que ele fez este ano, avançando mais em playoffs, ganhando campeões e ganhando seus objetivos em assistência. Obrigado. E como você se sente com os outros jogadores na sala, especialmente no final da temporada? Como você se sente com os companheiros no vestuário? Muito bem, eu acho que cada um dos jovens tem muito boa personalidade, são humildes, então, no vestuário sempre tem boa harmonia. E se gosta com todos, então, é importante seguir assim. Porque eles todos se juntam, são humildes, e tem uma boa harmonia na sala. Obrigado, Chicho. Obrigado, Chivo. Obrigado. 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 Qual é a sua primeira temporada completa com Russell Lake? Não me passou a chegar a esta primeira temporada. Com que coisas boas te quedas? Bom, o malo também é de aprendizagem. Que é o que te leva a esta final de temporada? Bom, eu me levou, como tu lhe disse, aprendizagem, seguir crescendo como profissional, e me dá uma expectativa de seguir fazendo as coisas bem. Eu acho que as coisas personales que me propuse as obtive, então, satisfeito por esse lado, mas com um sabor de não poder lutar por o campeonato, que era o que queríamos. Na próxima temporada vem agora uma prova mais forte, diria eu, que é o CONCACCAMP, não sei como se chama agora. Mas como te sientes de que pudiste também ajudar ao equipo a ir a um torneio continental? Sobre todo que Russell Lake já tinha vários anos sem ir. Van a jugar contra melhores equipos e isso nos ajuda a melhorar mais o seu jogo. Como se sentiu depois de que se confirmou que Russell Lake ia a este torneo? Bom, para estas coisas trabalhamos durante todo o ano, para poder ter um torneio internacional, poder lutar por ele, e eu acho que é um objetivo mais que nós vamos atrasar na próxima temporada para lutar por ele. Ah, Diogo, agora tu chegaste depois da metade da temporada, com o equipe já um pouco avançado, houve muitos mudanços, mencionaste na pergunta anterior que jogar em Dinobar, que talvez não era tão difícil como jogar aqui por o fato da adaptação, por ser um país diferente, uma cidade diferente e tudo. que é o que esperas para o próximo ano em seu desenvolvimento como futbolista? No, o próximo ano espero jogar meu futebol, porque não foi fácil para mim, porque estava de pré-temporada, quando eu cheguei, não foi fácil pegar a forma física, porque eles já estavam terminando a temporada e eu já empecé, por isso não foi fácil. mas o próximo ano quero começar com eles de cero, e daí fazemos uma grande temporada. Vou traduzir todas as perguntas para vocês. Eu vou traduzir. Eu vou traduzir. Ah, bom, e já última de minha parte para o Domingo, Diogo. O fato também de que chegaste com a temporada avançada, se te dificultou um pouco essa parte da adaptação, mas também a temporada é diferente. Acaba de terminar, estamos em noviembre, na Europa a temporada continua até o próximo ano. Como vai ser um pouco para adaptar agora para o seu rendimento físico em todo esse tempo que fica livre? Não, eu acho que essa vai ser a parte mais fácil. O mais difícil foi chegar aqui, e eles estariam terminando, e eu começando, porque eu estava de pré-temporada aí em Dinamarca. Não, essa parte vai ser fácil, porque na vacância vou fazer trabalho, e vou chegar aqui, e começamos de cero, como você disse, vamos fazer a pré-temporada juntos, e aí vamos caminando juntos também. Obrigado. Para os dois, uma só palavra para descrever este ano que se acabou. Sabor agridulce. O agrio por não pelear o título, que era o que queríamos, e o dulce por que nós conseguimos superar vários recordes que tínhamos no clube, e pudimos fazer uma grande temporada. Então, nós levamos tudo o positivo para poder, assim, lutar o outro ano muito melhor. Para mim não posso fazer muito, mas eu digo conhecimento, porque os dois meses que estive aqui foi conhecer meus companheiros, conhecer um pouco a liga, que não tive muito tempo, e aprendizagem para o ano seguinte. Obrigado. Isso é tudo, obrigado. Obrigado.